Olá, neste vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês um livro, meio que um projeto que eu comecei a fazer em 2003, na verdade eu sempre quis escrever livros, na verdade eu já escrevo livros assim como uma espécie de passatempo, talvez desde os 16, 18 anos e até com o momento todos os meus livros têm sido sobre romance, as coisas mais assim de romance mesmo, de desastres amorosos, meio chata. Em 2011, mais ou menos, em 2010 eu escrevi um mais assim que era romance para a ciência, não pretendo publicar no momento, na verdade esse é um pouco diferente, sabe, foi o primeiro livro que eu escrevi sobre um tópico que eu gosto muito, que eu sempre gostei, mas sempre quis escrever, mas eu nunca consegui, sabe, nunca consegui achar inspiração. Em 2013, você escreveu esse livro com um presente, com uma amiga, a gente conversava muito sobre ciência, Ana Carolina, e Resenorade era um tópico, um dia ela perguntou se eu conhecia um livro sobre Resenorade de forma fácil de explicar, infelizmente os livros que eu conheço que são fáceis, são fáceis para alunos de graduação, que já tem um certo alto nível em conhecimento, para pessoas com mais nível de ensino médio de conhecimento, não tem. No entanto, eu acho que um tópico importante, com vários tópicos da universidade, infelizmente eles só andam em uma direção, infelizmente o conhecimento, em especial, eu acho que no Brasil acontece isso, em especial, só andam em uma direção. Então, por exemplo, agora atualmente vai ter uma espécie, em setembro, vai ter uma espécie de encontro científico onde eu moro aqui, onde eu moro, na Itália, e eu recebi um convite por e-mail, eu disse que eu estou ingressa a participar. Por exemplo, tem feiras para os estudantes explicarem o assunto para pessoas, por exemplo, jovens, pessoas fora da universidade, isso acho que foca no Brasil, fazer com que o conhecimento antes, não somente do ensino médio para a universidade, ou seja, do aluno para a universidade, também da universidade para o aluno, sabe? Muitos são projetos que, que são feitos, na minha opinião, não funcionam tão bem, sabe? Eles acabam travando, infelizmente a cultura do país, mas nós não podemos existir. Eu decidi publicar, e uma das motivações foi essa, eu decidi, atualmente a publicação é meio informal, não tem nenhuma editora, nada disso, eu gostaria mais de fazer uma coisa como um hobby mesmo, um prazer, em especial se tiver a oportunidade de receber retorno das pessoas, sabe? ver o que as pessoas pensam, isso seria uma coisa para mim, realmente, seria um retorno mesmo, vamos dizer, muito melhor do que o mesmo retorno financeiro. Na verdade, hoje em dia, com facilidade da internet, temos vários problemas, é muito fácil copiar o trabalho das pessoas, e na verdade isso é crime, sempre foi, mas tem as vantagens, por exemplo, uma dessas chamadas, são os tipos de licenças que são dadas, esse é o tipo de creative commons, é um tipo, uma licença, por exemplo, quando você usa, por exemplo, o material do Wikipedia, por exemplo, algum jornal, por exemplo, atualmente publiquei um artigo, uma revista brasileira, que, na verdade, todos os artigos são de acesso, pode ser assentável, e também eles usam o mesmo creative commons, você pode usar, pode, no entanto, não pode modificar, não pode usar como perfis comerciais, e eu acho que devemos, sim, procurar materiais livres, sabe? Eu acho que nós estamos na rede do conhecimento, e o conhecimento deve ser livre, sabe? Eu sempre tive que ter uma biblioteca não lucrativa, só que parece utopia, mas eu acho que, como eu escutei a frase do Nelson Mandela, tudo parece impossível, até que se faça. Na verdade, é o que eu tinha explicado antes, vários assuntos de interesse geral, eles ficam travados na universidade, se eu travado em empresas, ou travado em sistema de autoconhecimento, eles não vão para, não voltam para a sociedade, eu acho que o investimento deve voltar para a sociedade, e voltar, eu digo, não voltar, tipo assim, de forma totalmente mascarada, de forma simples, sabe? É da mesma forma que você, você vai para o complexo, do complexo para o simples. Isso é um tema muito interessante, porque, por exemplo, hoje em dia, com elas, os computadores, está duplicando muito uma inteligência, sabe? Se você comparar, por exemplo, o sistema de busca, a internet de, sei lá, 10 anos atrás, e o sistema atual, Google, por exemplo, é só falta, não sei, só falta bater um papo com vocês, sabe? Eles aprendem muito rápido, só que, se você observar, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tento não deixar a minha internet me rastrear, e você observa que o Google, às vezes, observa que eles têm dificuldade de saber o que eu quero, porque, por exemplo, eu faço tudo para eles não rastrearem, porque o sistema, eles rastreiam baseado em sistema de inteligência, sabe? São sistemas que aprendem a sua preferência, só que isso pode ser usado, por exemplo, para fins de marketing, de, enfim, de comerciais, que é uma coisa que realmente eu odeio comerciais, eu acho que a coisa, assim, para mim, não tem valor nenhum, sabe? Então, assim, é... Tudo começou com um simples livro, é... Na verdade, assim, o meu interesse artificial, na verdade, é uma coisa meio complexa, porque, na verdade, ele me acompanhou para a universidade inteira, mas eu acho que começou mesmo, foi no ensino médio, quando eu li um texto sobre a memória associativa e a memória determinística associativa de humanos e determinística de fundadores. Hoje eu sei que é chamado de um modelo de Hopfield. Hopfield foi um cientista, é... John Hopfield, um cientista famoso na parte de redes norais, ele, basicamente, ouviu um modelo de redes norais que imita a nossa capacidade associativa. Na verdade, nessa apresentação, eu pensei em colocar vários, colocar algumas simulações, textos, mas é bem elaborados, mas, como eu lembrei que eu já tinha criado um blog tempo atrás só para esse livro, sabe? Só que eu estava sem tempo, estava trabalhando no blog, e agora eu decidi criar esse vídeo e convidá-los para visitar o blog, eu vou postar vídeos, na verdade, não vou dizer que eu vou postar conversar de rápido, mas, de acordo com o meu tempo, para editar o vídeo, preparar, e eu mesmo, ter tempo de escrever, explicar o vídeo e tudo mais. Mas, no entanto, eu pretendo postar a nova versão do livro, e, na verdade, quem estiver interessado em dar uma força, por exemplo, nesse dia de ler o livro, fazer o comentário, porque eu estou muito interessado em fazer uma edição futura, talvez, com comentários dos leitores, sabe? Tanto os comentários bem elaborados, quanto os comentários simples, sabe? A ideia é que o livro esteja para as pessoas, que as pessoas entendam, sabe? E como, hoje em dia, tem uma internet tudo mais fácil, a internet facilita demais, é muito fácil você editar livro, sabe? E colocar online. Então, assim, quem estiver interessado, eu estou muito... Será um prazer receber dicas de como melhorar, sabe? É claro que mesmo sem receber dicas e tudo, eu pretendo quando eu trabalho no livro, que é uma coisa pessoal, sabe? Então, assim, dicas, na verdade, vão me ajudar. Eu até mesmo me incentivar, sabe? Mas, no entanto, eu tenho interesse de continuar trabalhando o texto, mesmo por motivos pessoais, sabe? Porque motivos mesmo, coisas minhas, sabe? Me incentiva no dia a dia. Mas o texto foi criado, como eu disse antes, foi um presente a uma amiga. Na verdade, a gente estava conversando sobre redes norais, ela perguntou se eu conhecia um texto fácil de ler. Infelizmente, eu não conheço. E eu senti no computador com cinco dias trabalhando sem parar, eu fiz a primeira versão. Aí, depois dessa versão, fui editando e tal. E agora, recentemente, do nada, me deu interesse de continuar trabalhando no livro, sabe? Eu já estou com uma cópia impressa na minha mão, sempre que eu tenho tempo, eu vou lá e dou uma lida, sabe? Já me terminei o primeiro capítulo, algumas edições, atualizei alguns pontos, corrigi vários dias portugueses. Infelizmente, o português é uma língua meio assim, talvez, não vou dizer, complicada, mas, como qualquer língua, é difícil escrever, sabe? Escrever é uma coisa muito complicada. Por mais que você faça, parece que você nunca sabe, sabe? Você está sempre cometendo erros. Fiz algumas modificações. Ajudar é simples. Simplesmente, pode ler o livro. Não precisa ler o livro todo, pode ler uma parte. Enviar comentários por e-mail, sabe? Eu vou ficar muito feliz em receber os comentários. Na verdade, eu estou com intenção de postar, sem terminar essa nova revisão, postar em PDF na internet, sabe? Mas, sim, tudo eu pretendo fazer, deixar no blog. E as pessoas que o blog é aberto, pode comentar. E apresentamento, coloca alguns vídeos, algumas coisas que, infelizmente, no livro, acaba sendo difícil de colocar. Na verdade, hoje em dia, com a internet, tem essa facilidade de vídeo, velocidade e tudo mais. Na verdade, esse livro, na verdade, é um protótipo. Na verdade, para pensar um protótipo, um conjunto de ideias que eu tive. Biologia sistêmica é uma área que eu me apaixonei no mestrado pela Biologia Sistêmica, publiquei alguns artigos. Eu sempre quis ter um livro, publicar um livro de forma fácil. Só que a Biologia Sistêmica é uma área mais complicada do que a Redes Norais, porque a Redes Norais é mais antiga. E também a Redes Norais já está mais incluída na sociedade. Biologia Sistêmica ainda é uma área em pesquisa, ainda é uma área que, assim, do ponto de vista de alto nível, é uma área bastante famosa e conhecida, sabe? Já influenciou muitas partes da medicina. No entanto, é uma área que ainda não é tão simples, sabe? É uma área que é difícil de explicar. No entanto, eu decidi pegar o desafio e esse livro, a Redes Norais, não seria um protótipo para a Bibliologia Sistêmica. Na verdade, se você olha no Wikipedia, existe um artigo no livro Sistêmico, então, se você olhar no histórico lá, foi editado basicamente por mim, sabe? Porque, realmente, é uma área que não está tão quente ainda no Brasil. Tinha uma versão antiga no Wikipedia, aí eu comecei a editar a versão antiga. A versão antiga era mais uma tradução do inglês, em System Biology. No inglês, já está bem... É uma área bem reconhecida, mas na língua portuguesa, ainda não tem um público. Existe um grupo na USP, que eu encontrei por acidente, mas parece um grupo tão famoso, e tão... Pelo que eu entendi, não é um grupo tão reconhecido no Brasil. Talvez seja fora do Brasil. Biomatemática, na verdade, é um tópico bastante, de certa forma, antigo. Muitas vezes, as pessoas falam mais antigo do que a matemática. Tem antigos que mostram, por exemplo, Galileu, Eule, outros cientistas famosos, todos têm um conceito de biomatemática. No entanto, o conceito de biomatemática atual está ficando cada vez mais usado. Por exemplo, quando você vai a um médico e tem todos aqueles equipamentos, hoje em dia tem todos os sistemas de fisioterapia, sistemas de reabilitação. Muitos desses sistemas são baseados em modelos matemáticos, simulação do computador. E é uma área que, no entanto, eu observo que não existe. Se você disser para um aluno de ensino médio o que é biomatemática, essa mesma pessoa, amiga, amiga, que me incentivou, me deu como inspiração para escrever o livro, ela mesma já me perguntou várias vezes o que é biomatemática, sabe? Eu não consigo explicar. Então, assim, é difícil. Muitas vezes, quando chega a um certo nível de conhecimento, você começa a assumir algumas coisas como dada, como sendo fácil. você fala com uma pessoa de uma graduação, que ela tem graduação em tudo, a pessoa simplesmente balança a cabeça, porque ela já assume aquilo como básico. Já uma pessoa de ensino médio, existe várias dúvidas. Então, assim, não precisa que ela seja mais estúpida, ou que coisa e tal, é que é simplesmente que a vida de passo a passo. Hoje você é o professor, mas hoje você foi o aluno. E acho que o segredo é manter o ciclo sempre nos dois sentidos, sabe? que o professor sempre aprenda, igual o aluno com o aluno, sempre aprenda com o professor, ou seja, um ciclo sempre ativo. Na verdade, a ideia seria estender o livro depois que um livro em redes de horários, tem um simples, uma coisa mais... Começar a tratar modelos matemáticos, mostrar alguns modelos computadores simples, seria mesmo mais que uma introdução à programação de computador e à inteligência para alunos do ensino médio. Na verdade, eu já pensei para fazer isso várias vezes, A gente trabalhar com Excel, que é uma coisa que todos conhecem Excel, tem programação Excel, ou também usar linguagem, coisa com isso. Eu sempre tive como uma missão, uma coisa interessante, que eu sempre achei interessante, é que a escola do ensino médio começa a ensinar com programação de computador, sabe? A gente tem cada vez mais comum programas de computador e tudo mais. Eu acho que ensinar algumas truques para o ensino médio não seria crime, sabe? E a coisa, é mais que a coisa também é preparar o aluno, mesmo que seja uma atividade extracurricular, eu acho que a escola poderia começar a preparar os alunos para a universidade, para o conceito de... para algumas coisas simples, como exemplo, biomatemática, redes norais, programação de computador, são coisas que podem ser úteis em várias áreas, não somente na área de matemática, de computação. Na verdade, esse é o meu e-mail, caso eu queira comentar, caso eu queira ler o livro, queria comentar, eu ficava muito feliz de receber comentários por e-mail. Esse é o blog, eu acho que o livro, o blog eu criei antes, bem antes, eu tinha esquecido esse blog, porque eu já estava meio sem tempo, mas eu decidi, agora eu vou tentar manter ele mais atualizado, eu vou tentar postar a nova versão, eu vou tentar postar o PDF na internet de alguma forma, por exemplo, que seja no meu site, meu blog, eu tenho como postar documentos, ou que seja, por exemplo, algum site que permite, mas eu vou tentar evitar sites, por exemplo, sites que tem muitos comerciais, muitos propagandas, eu soube contra isso e eu não quero evitar que o meu trabalho se torne apenas um meio de gerar propaganda e encher o saco das pessoas. que seja só, um pouco, um pouco, mas eu vou tentar e como se fosse, eu falo, tirar pâmula o botão, , eu vou tentar es إلي que é irlandée Obrigado.